Aos poucos estamos voltando à vida normal, mas é importante não baixarmos a guarda, pois o inimigo é perigoso e ladino. O coronavírus segue entre nós, senhores, a espreita. O fim do isolamento já está no horizonte, mas duas medidas seguem necessárias. Primeiro, o poder público precisa fiscalizar a execução de seu plano de liberação. Hoje, mais uma parte do comércio foi reaberto, mas a fiscalização foi tímida, para não dizer inexistente. As regras impostas precisam ser cumpridas para que possamos seguir com a abertura segura e permanente. Na outra ponta, o cidadão também precisa colaborar. Usar as máscaras é o novo normal, gente. Manter distanciamento social também. Se o poder público e o cidadão, unidos, conseguirem manter a regra do jogo, melhor para todos nós. Boa noite.